Lagoa TV na cobertura do sexto encontro de canoagem de tapes, oferecimento Aliandra Pelegrino Imóveis, Nexus TI, Eletroar, Galeteria do Talésio, Milena Fit, Impacto Segurança e Fundação Luzia Tejada. Desde amanhã desse sábado 28 de janeiro, muitos caiaquenos começaram a chegar ao Camping União, no Balneário Rebelo, para participar do sexto encontro de canoagem de tapes. O evento deve reunir nesse final de semana centenas de pessoas de todo o estado, apaixonadas pelo esporte. Com a calmaria da Lagoa e o belo dia de sol, a expectativa dos organizadores é muito boa. Quanto às inscrições, nós estamos esperando o pessoal chegar, porque vai chegar um pessoal de muito longe, pessoal de São José do Norte, pessoal de Rio Grande. Então nós estamos esperando o pessoal chegar para fazer as inscrições. Não tem inscrição marcada, não tem prazo, ah, terminou meio-dia hoje, não. Pode vir tranquilo, com calma, que na hora da competição a gente faz a inscrição e todo mundo vai competir. E o resto do pessoal que vem participar, vem passar o dia, vem comemorar com a gente ali, vai levar o troféu de participação, que ele teve no evento, participou, brincou e foi para essa casa tranquila. Ainda durante a noite de hoje acontece um show com os artistas tapenses, com a Ti, Clarice Bueno e Braulino, Juan Pedro Vigolo e com os jovens Pablo e João, integrantes da Fábrica de Gaiteiros de Porto Alegre. O couvert será de R$ 5,00 durante a noite. Já no domingo ocorre uma regata com os participantes do encontro.